Senhoras e senhores, vocês estão muito bem-vindos a mais um vídeo meu e eu sou o Jill. E nós estamos aqui no segundo episódio de Bedrock, a Jill Venture 2. E hoje, nossa senhora cara, eu tô muito animado. Episódio 31, é quase um main pack já de episódio aqui nessa série maravilhosa. No episódio passado, eu estou aqui ó, na farm que a gente fez, que é a farm de coral, que a gente vai utilizar pra poder fazer a mob farm. A farm de creeper que nós precisamos para ter foguetes infinitos aqui nesse mapa, porque a gente não aguenta mais cara, a situação aqui tá calamitosa. E desde o último episódio, olha só esse aqui, eu fiquei um pouquinho aqui afk, mas essa farm ela é muito eficiente, olha só a quantidade de corais que a gente já conseguiu cara. Esse aqui vai ser muito útil, aqui embaixo eu já limpei e eu também criei esse baúzinho aqui ó, pra deixar os farelos de ossos ali. Só que nesse episódio de hoje, a gente vai deixar o nosso plano da mob farm um pouco de lado, porque eu tive uma ideia, é, isso aí. Nós precisamos de trabalhar um pouco na nossa casa. Digamos que tem um tempão que eu tenha aquela casa, e bom, é melhor a gente falar dela quando a gente estiver lá, né? Agora sim, chegamos em casa maravilhosamente, e olha só, esse lado de cá a gente tá até um pouco mais bem desenvolvido, tirando algumas partes que estão bem feias, tipo essa parte de cá, a gente finge que elas não existem. Mas enfim, a nossa decoração da nossa casa tá bonita, tá decorada aqui pro Natal. Inclusive, essa decoração aqui foi graças ao nosso pacote de textura, que você pode baixar, tem um vídeo aí no canal falando mais sobre isso. Mas é o seguinte, uma das maiores graças de jogar no Minecraft, é você fazer a sua casa da forma que você quiser. A gente já mudou bastante coisa aqui no mundo, com a chegada da família Quazes. Sim, esse é o novo nome que a gente vai falar aqui, família Quazes. Nós quatro formamos a família Quazes, mas infelizmente tá todo mundo dormindo agora que eu tô gravando esse vídeo, cara. E olha só, aquela casa ali, a gente acha ela maravilhosa, todo mundo acha ela maravilhosa. Sai fora. Nofa, 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 peraí. Mil milhão de anos depois... Sabe quando você tá jogando sem querer, você mata o bicho, esquece que ele tem que te dar esse bad win, e você fica apertado de continuar fazendo o que você ia fazer, já que a sua casa tá cheia de aldeão, e vai começar um ataque de pila de lá dentro? Pois é, assim como eu tô me sentindo agora. Olha só, Celisa. Isso aqui é muito bom, cara. Vamos lá, vamos ver se a Celisa consegue ajudar a gente a encontrar a vaca. Beleza, agora sim, a nossa casa tá ali, maravilhosa. Só que essa parte aqui de fora, cara, sério, ela deixa um pouco a desejar, né? Ela é um pouco feia ainda, porque é bem natural. A gente não fez nada aqui fora, mas hoje isso vai mudar. Eu não sei se vocês estão ligados, porque eu acho que eu não comentei sobre isso com vocês ainda, mas é o seguinte. Nessa temporada de Bedrock Adilventory, a gente tá pirando muito em passagem secreta, sim. E aí, uma das coisas que eu acho legal aqui no Minecraft, é essa liberdade pra gente poder fazer as passagens secretas que a gente quiser, e ter coisas secretas espalhadas pelo mapa. Inclusive, sim, esse mapa vai ficar pra download aí logo, logo. Eu não sei quanto, mas vai ficar. Eu tava pensando o seguinte, nessa parte aqui de dentro da nossa casa, olha só esse lado de cá, o que que tem? Nada, né? Tem esse lado aqui que tem coisas bonitas, e aqui não tem nada. Pois é. Então, eu queria fazer um elevador usando água que conseguisse nos levar pra cima e pra baixo. Mas, eu queria fazer isso utilizando apenas um bloco. Como será que a gente consegue fazer um elevador de água que consegue fazer a gente ir pra cima e pra baixo utilizando um bloco? Vamos lá, que eu já tenho uma ideia aqui em mente. Pra fazer essa ideia aqui, nós vamos precisar de um pistão, e nós vamos precisar também, cara, de algumas outras coisinhas relacionadas que eu vou pegar aqui pra vocês. Peraí, peraí, peraí. Cadê a alga? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ihuuu! Como pegar a alga muito rápido, muito fácil, do tutorial avançado para Bad Rockers. Vai, vai, pega a alga, pega a alga, pega a alga, pega a alga, pega a alga. Ahem, nada aconteceu. Finge que não viu nada, tá? Esse momento de loucura aqui. Bastidores, bora! Pega a madeira, 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 pega a madeira. Nessa farra maravilhosa. Olha essa coisa linda. Pega a madeira, pega a madeira, pega a madeira. Olha lá. As folhas de Natal são as melhores, ó. Aí, finalmente consegui pegar os itens que a gente vai precisar. E são poucos, na verdade. Só que eu não tinha madeira e madeira estava difícil de pegar. Mas é o seguinte, olha só. Bom, para fazer a nossa passagem, nosso elevador aqui, de apenas um bloco aqui, cara, isso aqui vai deixar a casa muito mais legal. Nós iremos fazer o seguinte, ó. Eu vou quebrar um pouquinho aqui para trás, só para ficar mais fácil da gente trabalhar. Até porque eu estou com uma outra ideia, que depois eu quero discutir ali com vocês, em relação àquele portal. Nossa senhora, pera aí, que isso aqui está uma bagunça. Corta. Agora sim. Peguei as minhas choker boxes. Hoje está a minha redstone aqui também. Deixa eu colocar esse trem aqui. E vamos lá. É o seguinte. Bom, eu vou subir até o máximo que eu conseguir ali, para poder ver aonde que vai sair, ó. Essa coordenada aqui lá em cima. Vamos dar uma olhada. Beleza. Eu fiz os testes aqui nessa e nessa parede, e não deu certo. E aqui é o melhor lugar, onde a gente vai poder fazer aí o nosso elevador, que a gente vai chegar bem ali no meio, onde nós vamos fazer a nossa passagem secreta dentro do poço. E esse sisteminha de redstone vai utilizar a areia das almas. Mas antes disso, eu vou colocar aqui a água certinho, para a gente não ter complicações na hora de poder fazer o sistema de redstone. Vamos lá. Beleza. Ao invés de usar ali a areia das almas, a gente vai usar o bloco de magma, já que a gente precisa de descer ao invés de subir, né? Na verdade, a gente vai utilizar os dois, pelo que eu estou vendo aqui. E é o seguinte. Olha só. Eu vou tirar esse bloco aqui, mas antes eu vou colocar a alga, para a gente poder transformar isso aqui em uma fonte infinita de água, né? Agora já deu certinho. Eu venho aqui e quebro tudo. Maravilha. Só que é o seguinte. Quando eu for utilizar isso aqui, eu vou estar aqui fora, e eu for entrar, eu quero que isso aqui esteja puxando para baixo. Ou seja, com o bloco de magma, né? Que é responsável por puxar para baixo. Então eu vou colocar ele aqui, ó. E maravilha, ó. Está me jogando aqui para baixo. Beleza. Só que quando eu for subir, eu quero que isso aqui mude para o que vai me empurrar para cima. E agora é a hora que nós vamos utilizar aqui a areia das almas. Beleza? Então é o seguinte. Eu vou abrir isso aqui, e eu vou fazer um pequeno sisteminha aqui, ó, com pistão, para poder empurrar e puxar a areia das almas a hora que eu quiser utilizá-la. Ha! E olha só o que nós fizemos até agora. Bom, quando eu passar em cima dessa placa de pressão aqui, porque tem que ter alguma coisa que vai ativar e que vai trocar aqueles dois blocos que estão ali, o que vai acontecer? Aquele pistão vai puxar o bloco de magma e aquele outro pistão vai empurrar. Ou seja, o que era para baixo, agora vai ser para cima, né? Aqui, no caso, já voltou, porque o que a gente vai ter que fazer, na verdade, é uma forma desse pistão aqui ficar mais tempo puxando, empurrando, na verdade, para a gente poder ter tempo suficiente de descer. Então, eu vou pensar em alguma coisinha aqui. Espera aí. Beleza, olha só. Deixa eu fechar esse sisteminha aqui e vamos lá. Vamos ver se está funcionando. Então, quando eu passar em cima dessa placa de pressão, o que vai acontecer é que aquele bloco ali vai mudar e vai ficar por um tempo até eu conseguir subir. Vamos ver. Maravilha. Vai me fazer subir. Opa! Beleza. E agora já vai mudá-la automaticamente. Se eu quiser descer aqui... Ah, fechou. Maravilha. Está funcionando 100%. Só que... É. Acabei de ver que eu fiz um... bloco abaixo. Espera aí. Maravilha. Agora, realmente, eu acho que eu já consegui aqui, ó. Já coloquei a placa de pressão aqui que vai me ajudar aqui a empurrar para cima. Chegamos aqui. Agora já vai voltar lá. Maravilha. Voltou. Desci. Beleza. E outra placa para a gente sair e entrar aqui na nossa casa. Agora, nós temos mais duas missõezinhas antes de ir mexer na nossa farm de creeper. A primeira é a seguinte. A gente precisa deixar isso aqui um pouco mais bonito, né, gente? Porque esse negócio aqui está feio demais. Demais, 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 demais. E a gente precisa dar uma arrumadinha aqui. A segunda é o seguinte, ó. Aqui na parte de cima, ó. Opa! Agora sim. Eu não queria deixar um bloco assim. Eu realmente queria fazer uma decoração aqui para ser algo meio que na moita. Então, vamos lá. Um passo cada vez. Eu vou voltar aqui para a nossa base e bora decorar essa parte aqui de dentro primeiro. E essa decoração aqui eu queria fazer de uma maneira um pouco mais diferenciada. É o seguinte. Olha só. Eu trouxe aqui alguns blocos musicais para a gente colocar aqui no fundo. Aqui na parte da frente é onde eu realmente devo fazer a nossa decoração. E aqui, ó. Eu estava pensando em a gente fazer uma coisa um pouco mais alta para poder ficar mais bonita. peraí, deixa eu tirar esses blocos aqui. Ah, rapaz. Tem uma coisa errada aqui. Beleza. E aí, é o seguinte, ó. Vou usar esses blocos aqui. Vou usar também um pouco de alçapão para ver o que a gente consegue criar para deixar bem diferenciado. E prepara, senhoras e senhores. Ah, ficou bonitinho, vai. Ficou bonitinho essa coisinha aqui, cara. Olha só a coisa bonita. Tem uma tia aqui no chão. Peraí, peraí. Deixa eu dar mais um toque finalíssimo aqui. Olha só. Olha só. Coisa linda. Coisa linda. Ah, essa aqui está bonitinha demais, cara. E aí, quando você passa aqui, abre a parte feia. Calma que eu estou arrumando. Um passo de cada vez, né? Mas eu acho que a gente está aprovado aqui a decoração que a gente tem para essa passagem. Agora, vamos dar um jeitinho nessa parte aqui de dentro e lá na parte de cima. Uma coisa de cada vez. Vamos junto que a gente chega lá. Ah, e se você ainda não deu o like nesse vídeo aqui, cara, não custa nada. Deixa o like aí, se inscreve aqui no canal e bora viver essas aventuras porque eu estou muito animado com essa nova série. Peraí, que até virou um negócio aqui. Peraí. Com essa nova série de Minecraft Bedrock Adventure. Dois. Que lindo. Essa cançarelha maravilhosa. Vamos que vamos. E olha só como está ficando essa belezinha aqui. Vamos descer. Eu fiz uma decoração muito simples aqui dentro porque a gente nem vai vir aqui direito, mas eu coloquei uns matinhos aqui para dar aquela mudança de cor. Coloquei uma mudança ali para não ficar tudo reto igual como estava. Mas é, é isso. Uma coisa bem simples, bem rápida, útil e fácil da gente utilizar no nosso dia a dia. Então, entrar, subiu, beleza. Agora está na hora da gente começar a fazer o nosso trabalho aqui em cima e esconder, cara, essa passagem aqui. E para fazer isso, a gente vai precisar de dar uma pequena reformulada aqui em cima para a gente fazer um poço que eu acho que é a melhor forma da gente esconder essa passagem. E esse poço, cara, é um poço bem pequenininho, bem simplesinho mesmo, como assim. E eu pensei em fazer ele com uma altura muito pequena para não ficar chamando também muita atenção. Então, eu vou fazer a forma dele ali e aí depois eu quero até mostrar para vocês para verem o que vocês estão achando durante o próprio processo. Cara, está tudo lotado aqui no meu inventário. Deixa eu dar uma facilitada aqui. E olha só o que nós fizemos até agora. Olha essa coisa bonitinha que ficou aqui, ó. É claro que a gente vai ter que arrumar um pouco aqui em volta, mas já ficou bem legal, principalmente de longe, quando a gente tem essa vista daqui de baixo, ó. Fica bem mais interessante do que estava antes. A gente tem que retirar aquilo ali dali. Mas é o seguinte, nós não acabamos, tá? Porque aquilo ali tem que ser automatizado. Mas peraí, Dio, você já não fez a subida automática? Gosta que vai fazer outra coisa automática, 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 automática? Pois é, Red Touring serve para isso, galera. E é o seguinte, basicamente, essa questão da verimbocada para a fuseta aqui, basicamente, nós precisamos de que quando a gente estiver aqui em cima, peraí que aquele negócio realmente está me incomodando muito, cadê ele? Agora, você está corrigido? Quando a gente chega aqui em cima, ó, esse pistão que está ali embaixo empurrando esse item aqui para cima, teoricamente, ele deveria descer para a gente justamente conseguir, né, passar aqui. Beleza. Eu coloquei, ó, essa redstone aqui, só que para isso eu vou ter que fazer uma pequena mudança de localização aqui de tocha para a gente conseguir ligar esse sistema aqui com o lado de baixo e também criar um sistema para a gente conseguir entrar dentro do nosso aqui, da nossa passagem secreta dentro do poço. E eu acho que eu acabei, galera. Coloquei ali uns batinhos, coloquei algumas coisinhas. É claro que essa parte da frente aqui, onde eu estou pisando agora, nós vamos ter que fazer algumas modificações para deixar mais bonito. Mas a nossa passagem secreta finalmente está pronta e também o nosso poço que ficou maravilhoso. Bora ver? Seguinte, olha só essa coisinha aqui que bonitinha, cara. Olha só, eu coloquei outros botões aqui também, coloquei algumas folhas aqui embaixo para poder dar aquela contraste, aquele contraste também, né, e modificar a consistência dos blocos, né, porque aqui a gente tem bloco de uma cor, aqui a gente tem bloco de outra cor, ali a gente já tem um outro bloco porque ele é translúcido, então isso dá um efeito bem interessante. E aí, ó, nem parece que tem uma passagem secreta aqui. É claro que a gente pode entrar assim por enquanto, mas é o seguinte, ó, assim que o Natal passar e a textura de Natal também parar de funcionar aqui no Minecraft Bedrock, eu vou fazer o seguinte, ó, ah, tá funcionando agora, tá achando que... Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui uma barra de ferro, que eu só não coloquei agora por causa da textura de Natal, né? Todo mundo sabe que na textura de Natal a barra de ferro, ela é, na verdade, o pisca-pisca ali, né? Então, por isso que eu não vou colocar, mas eu acho que eu vou deixar aquele outro rebolo ali pra ficar mais bonitinho e não dá pra entrar aqui, ó, de cima, ó. Apertando esse botão aqui, maravilha, ó, eu consigo entrar aqui e descer pela nossa passagem secreta. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui desse episódio de Bedrock Adventure 2. Estamos no episódio... Cara, 31! Que maravilha, hein? Vamos que vamos, eu tô muito animado com essa série, assim como você, bora botar pra quebrar e deixa o like aí que a gente se vê no próximo vídeo dessa série maravilhosa de Bedrock Adventure pra vocês. E fui! Te vejo no próximo, hein? Cadê a alga? Corta! Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Ihuuu! Como pegar a alga muito rápido, muito fácil, tudo é avançado para Bedrockers. Vai, vai, pega a alga, pega a alga, pega a alga, pega a alga, pega a alga. Toma, pega a alga.